Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo por aqui, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem só usando produtos Ruby Rose Mas não é só uma make com Ruby Rose gente, eu escolhi os melhores da marca, os meus favoritos pra vir aqui fazer essa maquiagem com vocês e compartilhar o porquê que eles são os meus favoritos. Então minha filha, antes de começar esse vídeo, antes de você respirar, já chega deixando joinha pra mim, compartilha esse vídeo com as suas amigas, que é muito importante se inscreve aqui no canal se tá chegando agora, clica no sininho pra ativar as notificações e gente, comenta porque quanto mais você comentar, mais o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo e mais vezes ele vai te entregar toda vez que eu colocar vídeo novo por aqui, tá? É muito importante o engajamento de vocês porque me ajuda muito! E é isso, né? Agora vamos lá começar esse tutorial Já dei aqui o nosso zoom da amizade, né? Pra gente fazer essa maquiagem bem juntinhas, bem perto uma da outra. E eu vou começar pelo primer. Os meus dois produtos favoritos da marca pra preparação de pele são esses dois aqui, ó Esse daqui é o primer hidratante de Ruby Rose Ele vem nessa embalagem É um primer que prepara a sua pele pra receber os outros produtos da Make Ele é bem fluido Olha como ele é, gente! Ele tem ácido hialurônico, ou seja, ele vai ajudar a pele a ficar hidratada o dia inteiro, né? Eu adoro essa consistência aqui, ó, porque ela acaba que não agrega muita camada de produto na pele. Aplico ele sem medo porque como ele é um primer hidratante, não tem muito aquela coisa de só posso aplicar em determinado lugar, entendeu? E ele é muito fino, gente! Você passa você já sente que a pele, ó, absorveu o produto. Vocês veem que tá um glow aqui mas, ó, não tem nada assim, não fica grudenta, não fica nada, sabe? Fica bem gostosa mesmo. O segundo primer que eu gosto é esse daqui, mas esse daqui não é pra aplicar no rosto todo. Ele também é um primer que minimiza os poros, mas ele tem essa consistência aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele é tipo um siliconezinho e esse daqui, gente, é pra aplicar uma gotinha, sabe? É tipo um pouquinho mesmo assim, ó, uma gotinha ali nos seus poros, ó. Vou aplicar bem concentrado pra vocês verem a diferença. Eu aplico dando batidinhas que é praticamente empurrando o produto ali, ó, nos poros. E olha a diferença de um lado pro outro, gente. Tá vendo como aqui tá bem mais, assim, disfarçado? Então é isso que esse primer vai fazer. O meu segundo produto favorito de Ruby Rose no momento tem sido essa base aqui, da linha Fuse Mood, só que essa é a mousse. A líquida também é maravilhosa, gente. Eu indico muito pra você que gosta aí de uma pele bem coberta, mas com aquela aparência de pele natural. Essa daqui já é uma base de cobertura leve. Ela vai te deixar com aparência de pele natural, mas ela é uma base de cobertura leve. A embalagem dela é essa daqui. Eu já mostrei pra vocês aqui em vídeo. E eu tô usando a cor MC56 porque eu comprei errado, tá? E eu adoro a espalhabilidade das bases da Ruby Rose. Olha isso, gente! Olha a luminosidade dessa base. Ela é mate, tá? Ela vai ficar sequinha, mas mesmo assim ela deixa esse glow lindo que eu tô apaixonada. Gente, cobertura leve. Mas olha que cobertura leve, boa e bonita. Gente, minha rua tá em obra, então se vocês ouvirem barulho aí de caminhão e tal e tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê que tá uma baruleira aqui, é isso. Então relevem por favor, tá? Vamos lá agora para o terceiro e quarto produto favoritos de Ruby. Esse corretivo aqui é da linha Fuse, é o meu corretivo favorito. Ruby Rose tem esse daqui, ó, que é maravilhoso também. Esse corretivo aqui é muito bom. A pontinha dele é maravilhosa. Ela é assim, tipo um pincelzinho e ele é um corretivo de alta cobertura, alta durabilidade. Gente, fica muito lindo na pele. Pena que eu não encontrei mais a minha cor. Ele quatro assim, tipo, sumiu do mundo. Mas aí Ruby veio e lançou esse aqui, que é o corretivo da linha Fuse Mood, que tem esse aplicador, essa embalagem pequenininha que eu acho assim incrível. Eu vou usar com vocês hoje, ó, essa cor aqui que é a minha cor de base da Ruby, que é a M.E.100. Como essa base que eu usei aqui é uma base super leve, eu vou aplicar esse tom aqui, ó, na minha olheira. E depois eu vou vir com um corretivo de iluminação. Vou mostrar pra vocês o quarto produto, né, que é a esponjinha. Gente, a minha tá a ponto de jogar fora. Essa daqui é ela seca, sujinha, e essa daqui é ela molhada. Olha como ela cresce, macia, deixa um aspecto muito bonito na pele. Vocês conseguem ver como a base tá no meu subtom errado, né? Mas a gente usa assim mesmo. Olha como esse corretivo, ele espalha bem, e ele fica muito sequinho na pele. Agora eu vou vir com o mesmo corretivo, só que na cor MC54, pra fazer a minha área de iluminação. Esse tom aqui, ó, fica incrível pra mim. Vou espalhar com a esponjinha. Olha isso aqui, olha como esse corretivo fica lindo demais. Ele tem uma cobertura ótima, ele tem uma luminosidade muito bonita também. Hoje eu apliquei o MS 100 por baixo, né, pra dar uma disfarçada aí na base, já que eu não corrijo o subtom dela. Mas geralmente eu não faço isso, geralmente eu aplico base e aplico só o corretivo. E ele já dá, assim, uma super diferença, porque a cobertura dele é muito boa. Dei esse zoom aqui pra vocês verem a qualidade dessa pele, só com os dois primers, né? Base e corretivos. Olhem isso aqui. Deu uma acumuladinha aqui abaixo dos olhos, mas a gente tem que entender que tem base e dois corretivos ali, né? Mas olha esses poros super minimizados, olha o glow dessa pele. Olha isso daqui. Bora selar isso aqui, eu vou usar pó banana da linha Fuse, que pra mim é o melhor pó banana de Ruby Rose. Tem o Fuse Mood, eu não achei tão bom assim. E tem os outros, os anteriores, vocês lembram daquela embalagem que tem a tampinha preta? Então, também não são meus favoritos. Com certeza esse daqui é o meu favoritaço, porque ele deixa a pele super selada, efeito aveludado, ele é muito fininho e a cor dele é muito boa, gente. É um amarelinho lindo, sabe aquele amarelinho que vai dar pra vários tons de pele? Então, é esse danado desse pó amarelinho aqui. Ó, ele some. Olha isso, some. É muito fininho. Primeiro a gente vai fazer o quê? Tirar a glutinação. Ah não, gente. Antes de selar, tem um produto que eu quero mostrar aqui pra vocês, tava esquecendo. Esse daqui, ó, cream tint. Muito maravilhoso. Tem aqueles blushes, né, que são blushes líquidos, que eu gosto também, mas com certeza esse aqui é o meu favorito, porque ele dá pra você usar na pálpebra, se você quiser fazer isso como sombra, dá pra você usar no rosto, dá pra você usar na boca, e ele é muito pigmentado. Olha isso, gente. Eu acho ele muito fácil de espalhar, mas o que que acontece? Ele é muito, muito pigmentado. Mas olha que cor linda. Quando eu aplico esse produto, geralmente eu faço isso aqui. Venho com a esponja, vou ali nas bordas e dou aquela disfarçada. Como esse produto esfuma fácil, gente. Mas, gente, tem que ter um cuidado, que olha o tanto que o bicho é pigmentado. Agora sim, a gente vai aplicar o pó. O meu único problema com esse pó aqui é que ele tem cheiro. Não precisava. O que que eu falei pra vocês, ó, olha como ele some na pele. Some. A gente não consegue ver, mas o produto da pele absorve muito rápido. Bora lá pro pó compacto, que eu sei que vocês amam também. Isabela, qual é o seu tom de pó compacto da Ruby? Meu tom de pó compacto da Ruby é esse tom aqui, que é o MC60. Eu sou apaixonada nesse pó Fuse Mood, porque ele é leve, deixa a pele com efeito aveludado e ele é a prova d'água, gente. Eu já testei, tá? Eu aplico na pele com um pincelzinho, ele não acrescenta tonalidade. Sela demais a pele. Pronto, pele selada nós já temos. Agora vamos para uma pele glow. Tcharam! Olhem essa paleta de Ruby Rose. Eu gosto demais. É uma paleta de blush, iluminador e contorno. Vou começar aplicando um bronze, que eu tô achando que eu tô assim muito pálida, sabe? Aí eu vou aplicar aqui, ó. E olha a pigmentação dessa paleta, gente. Eu tô segurando na pontinha do pincel. Olha que tom lindo, né? Funciona como blush e como bronzer. Vou pegar agora esse tom de blush, que é lindo demais. Gente, vou botar pra minha cara aqui. Olha isso daqui, gente. Que coisa maravilhosa. Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês. Olha o tanto que isso daqui é macio. Olha isso. Vou pegar esse tom de blush aqui, ó. Que é muito lindo. Olha como é que sai. Vou aplicar. Gente, olha que lindo. Ele tem um fundo dourado. Olha isso. Nossa, que pele maravilhosa. Nossa, eu amei esse tom aqui em cima desse produto aqui, ó. Olha como é que combinou, gente. Olha como é que ficou lindo. Vou pegar esse aqui agora pra usar como iluminador. Só aqui no pontinho do nariz, né? Que aqui já tá bem iluminado. Embora eu tenha a minha paleta de sombras favoritas de Ruby, hoje eu vou usar essa paletona aqui, ó. Que eu quero explorar ela um pouco mais com vocês. Na pele ela fica perfeita e nos olhos também, gente. Eu vou começar com esse tom aqui, ó. Tô aplicando ela aqui na minha pálpebra. E olhem como ela pigmenta legal. Eu apliquei pouquinha coisa. Vou reforçar agora. Gente, o caminhão tá balançando na casa. Vou fazer a mesma coisa aqui abaixo, mas vou começar com esse tom. Vou tirar o excesso. Esse pincel voltou a vender, tá, gente? Ruby Rose trocou o nome. Ele é o E30, agora não é mais. Mas ele tá com uma nova roupagem, mas continua com esse biquinho perfeito aqui de pincel lápis. Vou usar esse tom aqui, que é um iluminador dourado. Vou pegar com o pincel assim, ó. Vou aplicar aqui no pontinho e eu aplico já esfumando, trazendo aqui pra cima, aqui pra baixo e um pouquinho aqui pra pálpebra. Vamos agora pra máscara de cílios. Peguei aqui as minhas favoritas de Ruby. Vou começar com essa daqui, ó. Ela tem um aplicador super fininho, então pra quem tem dificuldade de aplicar cílios, tem os olhos pequenininhos, é legal usar a máscara assim. Ela vai dar alongamento, que esse é o propósito, mas você vai conseguir aplicar os cílios sem borrocar, entendeu? Se você é daquelas que adora um volumão, tem essas daqui, que assim, são incríveis pra volume. O aplicador de silicone, eu adoro. E ela é gigantesca, olha essa daqui. São bem pretinhas, tá? Elas deixam os cílios bem pretinhos. Tem essa daqui também, ó, que já é mais arredondada, mas também dá volume. E eu adoro as linhas, as linhas, ó, as máscaras da linha Trópico. São as minhas favoritas. A da embalagem vermelha não tem pra ninguém. Olha esse aplicador aqui, minha filha. Maravilhoso. Olha como é que ela dá definição, dá volume, mas não deixa os cílios empelotados. Agora vamos para os batons, né? Separei aqui vários batons de Ruby Rose, que eu gosto muito. Vamos começar com essa linha aqui, que é muito boa. Se eu não me engano, uma das primeiras linhas de Ruby Rose. Entrega tudo. Qualidade, pigmentação, durabilidade, sem craquelar. Eu adoro esses batons aqui, ó, de Ruby Rose, que são os batons duo. Esse lado aqui é o lado cremoso e esse lado aqui é o lado líquido. Gosto muito. Líquido é a mesma coisa, super fininho, sem craquelar. E esse batom cremoso aqui é um batom mate, tá, gente? Ele é um batom pigmentado, macio, mas é mate. Tem uma outra linha aqui, que eu também adoro, que é essa linha aqui, ó, que são dois lados de batom. Em um lado você tem um batom com cintilância e esse lado aqui, o batom mate. E tem um outro aqui, que é o gloss de Ruby Rose, que é dessa linha que, gente, é muito pigmentado. Se você não quiser aplicar nada por baixo, só aplicar esse gloss aqui, já tá valendo, porque vai entregar muita pigmentação. Vou começar com o batom cremoso, que eu gosto muito de batom cremoso. Olha isso, gente. Boca super ressecada, mas olha como ele entrega maciez e hidratação. Olha que vermelho lindo! Aproveitando a deixa, já coloca aqui nos comentários qual outra marca que você quer ver aqui, nesse mesmo estilo de vídeo, que eu vou adorar fazer um tutorial completo, usando a marca que você indicar. Então, coloca aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já aproveita pra deixar o joinha, pra compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, da família, das amigas, da faculdade, da escola, seja de qual lugar. Compartilha esse vídeo aí, pra todo mundo saber quais são os melhores produtos de Ruby Rose. Um beijo, até o próximo vídeo, muito obrigada por tudo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza